Boa noite a todos, presidente, todos que nos acompanham aqui no plenário, que nos assistem pela transmissão. Todos que acompanham o meu trabalho na Câmara Municipal sabem que desde o começo do meu mandato tenho trabalhado muito pelo Comprego Esportivo da Ferroviária e também por seus funcionários e frequentadores. Encontramos o local bem defasado, banheiros, piscinas, materiais sem condições de uso e outros tantos problemas que já relatei pelo menos uma dezena de vezes aqui nessa Casa de Leis. Desde então, conseguimos mudar um pouco esse cenário, melhorando o local e dando uma melhor qualidade para as diversas pessoas que utilizam o espaço, porém, ainda tem muito a ser feito. Na última semana, fui chamado pelos frequentadores da hidroginástica para uma reunião, onde seriam passadas algumas reivindicações visando sempre melhorar. Convidei o secretário de Esporte, o Dicão, que de pronto aceitou. Os alunos da hidroginástica entregaram uma lista para o secretário com vários pedidos de melhorias, com mais materiais para as aulas, abrir mais horários para diminuir o número de alunos por aula e também pediram um guarda-sol para a professora e uma caixa de som. Outro problema apontado é o aquecimento. O pessoal do treinamento de natação precisa de uma água mais fresca. Já o pessoal da hidroginástica precisa de uma temperatura mais alta. Fica complicado todo mundo usar a mesma piscina. Há mais três piscinas no local, por isso, sugeri para o Dicão de usar uma das duas piscinas, atualmente sem utilização, para as aulas de hidroginástica, liberando o atual somente para a natação. O secretário de Esporte, Dicão, prometeu de verificar se os aquecedores das piscinas do Grupo Estrela são compatíveis com as piscinas do complexo para tentarmos, o mais rápido possível, colocar em funcionamento mais dois locais para atividades. O ponto final da reunião foi o aquecedor que quebra com muita frequência. Ficou combinado, também pelo secretário, de se fazer uma manutenção mais detalhada, uma vez que agora as temperaturas aumentaram, podendo, assim, solucionar esse problema que já estende há muitos anos. Muito obrigado ao secretário de Esporte, Dicão, por atender a essa necessidade dos frequentadores do complexo de piscinas. Na tarde desta terça-feira, fui com o coordenador de mobilidade urbana do Nilson Carneiro e engenheiro de trânsito Schneider, na rotatória da via de acesso e imunagem, com a Camila de Nússi, onde começou todo o trabalho de sinalização de solo. Fiz um vídeo no local, peço que acompanhe. Olá, estou aqui na rotatória da Ivo Návio Návio, com a Camila de Nússi. Na hora de 5 de outubro do ano passado, estive aqui com o coordenador de mobilidade urbana, o Nilson Carneiro, e lá pra cá a gente vem conversando, fazendo as melhorias aqui no local. E aqui, como vocês podem estar vendo, é um entra e sai aqui, ninguém respeita ninguém aqui. E conversando com o Nilson, todo esse tempo, ele me prometeu que estaria fazendo estudo desse local aqui. Na sessão passada, falei que ele estaria aqui na segunda-feira, por motivo de chuva, não conseguimos estar aqui. Mas hoje, na terça-feira, estamos com todo o pessoal aqui no local, fazendo toda a sinalização de solo pra, pelo menos, minimizar a situação aqui no local. Ô Nilson, você queria falar pra mim o que vai ser feito aqui com a sinalização de solo? Então, nós estamos fazendo uma solução barata, mas que vai resolver grande parte do problema de entrelaçamento. Aqui é esquisito porque a Ivo Návio pertence ao DR e agora foi feita uma concessão e tem um projeto muito bonito, mas um projeto caro, em torno de um milhão e meio, que o DR não tem recurso no momento pra fazer. E nós, então, resolvemos sinalizar a partir da caminho de luta nesse cruzamento justamente pra melhorar a sinalização. Nós já começamos a fazer a sinalização de pare, setas, retenções, e nós vamos fazer agora uma geometria ali de pintura, vamos colocar taxões e com isso nós vamos tirar os conflitos que existem no local pra melhorar a segurança. Então, eu acho que isso aqui tem um... Nós fizemos um estudo bastante aturado em relação a isso e a solução é uma solução boa, uma solução de custo barato e nós vamos ter um resultado bom em termos de resolver os conflitos que acontecem aqui. Agora, o projeto definitivo é um projeto que tem no DR, nós recebemos uma cópia, mas é um projeto que seria, muitas vezes, uma emenda parlamentar pra resolver definitivamente. Mas nós achamos aqui que com esse projeto nós vamos resolver grande parte dos conflitos que existem aqui. Nilson, gostaria de agradecer, né, essa indicação nossa atendida e também agradecer ao governo Edinho por mais uma indicação atendida e quem ganha aqui são os munícipes que trapegam diariamente aqui pelo local. Fica aqui, meu, muito obrigado a toda a administração e do governo Edinho. Muito obrigado. Sim, a nossa prioridade justamente é trabalhar nos pontos que tem acidente de trânsito justamente pra diminuir. Nós tivemos um resultado bastante positivo que foi, no primeiro ano agora, do terceiro governo Edinho, nós reduzimos de 53% no milícios. Nós tivemos o último ano, nós fizemos a passagem de 30 e nesse ano de 2017 nós passamos pra 14 e agora nós estamos na expectativa também de trabalhar com essa redução de acidente agora em 2022. Doutor, muito obrigado. Um forte abraço a todos aí. Obrigado, Doutor. Mais uma vez, muito obrigado ao governo e quem ganha, a população. Boa noite a todos e um forte abraço. e um forte abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.